Quem é que quando chega faz a terra tremer? Quem é que quando chega faz o coração bater mais forte? Acelerado, ritmado, louco, apaixonado, alucinado, azulado Vamos declarar pro mundo inteiro que a festa vai começar Tá chegando meu pois, tá chegando meu pois A ilha vai afinar Eu vou, vou no balanço da toada, eu sou do meu tambor Eu vou brincando na floresta, seja como for Vou de camisa, de bandeira ou no meio do corpo Eu não tô nem aí, não quero nem saber Quando é que vai parar e pode amanhecer Que eu não vou nem ligar, tô pro que der e vier Sou caprichoso, vou balançar, extravassar Avasalador é o amor desse povo Caprichoso é a paixão, esse efeito novo foi a ilusão Vem pra ilha do boi, no bar de Valentim O boi da Amazônia, o boi da cultura popular Vem festejar Somos a força do folclore desse povo Somos a festa desse povo caprichoso Viva o centenário de uma paixão Eu vou cantar, eu vou pular, vou delirar, vou me entregar A que bancada vai temer Eu vou cantar, eu vou pular, vou delirar, vou me entregar A que bancada vai temer Quem é o boi que quando chega faz a índia pra dançar É o caprichoso Quem é que faz no Brasil inteiro arrepiar É o caprichoso O mundo inteiro vai conhecer, vai celebrar É o boi caprichoso Eu vou, vou no balanço da tua doção do meu tambor Eu vou brincando na floresta, seja como for Ou de camisa, de bandeira ou no meio do fogo Eu não tô nem aí, não quero nem saber Quando é que vai parar, que pode amanhecer Eu não vou nem ligar, tô pro que der e vier Sou caprichoso, vou avançar, extravassar A avassaladora é o amor desse povo Caprichoso é a paixão Esse revista e o outro foi a ilusão Vem pra ilha do boi, do bar de Parintis O boi da Amazônia, o boi da cultura popular Vem festejar Somos a força do folclore desse povo Somos a festa desse povo caprichoso Viva o centenário de uma paixão Eu vou cantar, eu vou pular, vou me ligar, vou me entregar Aqui, bancada, vai temer Eu vou cantar, eu vou pular, vou me ligar, vou me entregar Aqui, bancada, vai temer Quem é o doido ainda pra dançar? Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Quem é que faz com o Brasil? O Brasil não tem barra em pior Eu sou caprichoso O mundo inteiro vai conhecer, vai celebrar Eu fui caprichoso Amém